Música Chegou o grande dia gente, bora começar mais aquele videão? Gente, estamos aumentando a nossa usina de energia solar Que fica lá em cima e eu vou mostrar pra vocês já já Pra quem não sabe, tem uma playlist só da energia solar Desde o primeiro vídeo, tudo, tudo, tudo gente Então é um vídeo que super vale a pena Lá você vai ter muitas explicações do Daniel Que ele trampa há muitos anos com isso Na verdade ele trouxe esse estilo, né? Essa técnica que ele trabalha aqui no Brasil de energia solar Que é dois tipos que ele trabalha, que a nossa é um pouco acima Do que aquela de conversor fixo, né? Acho que é conversor fixo que fala? Acho que é isso, conversor fixo E tem a outra que é de microinversor Que é um pouco acima Então ele trouxe de fora essa técnica que faz aqui no Brasil Na verdade ele atende 200km do raio de Atibaia, né? E ele veio aumentar a minha energia solar Que foi o que eu falei no outro vídeo, no último vídeo Sobre isso, eu mostrei o microinversor pra vocês tudo E hoje os meninos vieram montar A galera já chegou aí, ó Olha lá, dá uma olhada A placona já tá lá Danielzão de novo aqui, né, Danielzão? Estamos aqui novamente Mais uma, hein, Daniel? Pô, obrigado, cara Obrigadão mais uma vez pela parceria aí Por estar aí com a gente E olha o equipamento Meu Deus do céu, hein, Daniel? Tem coisa, hein, meu filho? Ferramenta, hein? E essas daqui são as nossas, né? Olha lá, gente, ó Os meninos já subiu Lembra que no outro vídeo eu desci elas lá embaixo E agora já tá aqui em cima E olha aqui quanta coisa Você tá louco, mano Danielzão, vamos falar pra galera Qual que é a ideia de 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 gerar energia Quanto vai gerar só essas quatro aí? Show Você tem mais ou menos essa base? Sim, essas quatro aqui Nessa região vai gerar Vai gerar por volta de uns 230 240 kWh por mês De média Que é justamente o que tá faltando agora Com o empreendimento maior Tá gastando mais energia, normal A gente tem a disponibilidade Desse telhado ali atrás A gente vai colocar mais essas quatro placas Pra suprir essa demanda que tá faltando Só pra vocês terem uma noção Essas 200 kWh mais ou menos Aqui na região Custa 1,10 a energia O kWh mais ou menos Ou seja 210 Vai dar uns 300 Quase 300 reais Não, 250 reais, né? 250 250 reais por mês A menos Na minha conta de energia A mais no seu bolso A mais no seu bolso E pra mim pagar a minha parcela Da energia solar Até porque Eu financei a minha E não comprei a vista, gente Eu tenho um sistema lá com 12 Já É isso? Eu achei que era 16 Mas é 12 Agora vai ficar 16 Com mais 4 Eu vou mostrar pra vocês O empreendimento novo Pra quem não sabe Essas são mais 3 unidades Que a gente tem Ou seja Mais 3 famílias Mais 3 casais Ou 3 pessoas sozinhas Vai depender Então por isso Que a gente precisa Gerar um pouco mais de energia Pra não ficar com esse déficit, né? Que não vale nem a pena Ficar pagando energia Pro Pra eletropaulo Pra eletro Independente da sua cidade É isso aí Eu vou subir lá Pra mostrar pra galera Danielzão Como é que tá lá? Vamos lá Bora lá? Eu vou subir lá Pra mostrar pra vocês Onde vai ficar Vamos aqui, ó Olha aí, gente Os homens já tá aqui em cima Já tem fio pra lá Fio pra cá E eu esqueci o fone Eu pensei de manhã Falei, não Preciso trazer o fone Tanto que o Daniel Me arrumou um fone já E eu tenho outro Pra não ventar E fazer barulho Mas acho que aqui Não tá ventando Mas dá bom Olha lá, ó São 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 vezes 4 12 Tá aí, ó Forrado o telhado, gente, ó De ponta a ponta E agora bora mostrar lá Daniel Pro povo Pessoal O Daniel Faz essa vistoria técnica Faz Assim que vocês fecharem o contato Ele vai e faz a vistoria técnica, tá? E aqui, ó Olha a equipe aí, ó Já tá no grau aqui, ó Olha que louco Aí essa parte aqui, ó O Danielzão veio, né? E a gente decidiu fazer A gente tem um vídeo gravado sobre isso, tá? Mas só adiantando aqui no rápido A gente decidiu fazer De um tanto pra cá, né, Daniel? Mais ou menos Fugindo dessa parede aqui Porque de manhã Tem um sombreamento aqui E fora que tem o acesso Da caixa d'água ali Que a gente precisa ter Essa faixa aqui, ó Então aqui, eles vão Olha lá, já estão instalando ali, ó Os pinos, ó Tá vendo? E esse telhado eles não conseguem Lá embaixo, não Eles conseguem Tem que fazer tudo por cima Dá pra fazer tudo por cima do telhado? Dá Sem ter que entrar por baixo? Sim Porque senão eles vão ter que Abrir uma telha e entrar por baixo E aí, ó E aqui começou já O trampo, gente Aí esse fio Ele vai jogar lá pra dentro Isso Aí vai encontrar lá A infraestrutura Que já tá preparada Do lado lá E deixa mais fiação Que é referente A essas placas aqui O bom desse microinversor É isso, né, cara? Se você quiser aumentar mais E mais E mais E mais Eu só vou Colocar no microinversor É o que a gente chama Então sistema modular É como se fosse um Lego Você compra um sistema Você precisa aumentar Coloca lá E um pouco o placa E vai dimensionando Esse projeto De acordo com a sua demanda Com os inversores centralizados Que é esse que eu comentei antes Que é um pouco mais O valor inicial Um pouco mais barato Você tem uma limitação Então, assim Não é impossível Mas você fica mais limitado Em relação ao aumento de potência Esse tipo de coisa Os microinversores É a melhor telha E querendo ou não O investimento tem que ser maior Se ele consiga Ele vai ter que comprar Mais um microinversor Que se torna mais caro, né? Exatamente Ou trocar aquele próprio Que ele já tem Que, porra Aí vai ficar mais caro É difícil Porque hoje não tem mercado Pra venda Ah, mas aí tem que jogar fora Colocar um microinversor maior Não, você não consegue Mas imagina É que nem você vender Sei lá Não, acho que não faz sentido O cara comprar Tem carro que tem mercado Sim Tem carro que tem mercado Você vende Só que você vai demorar Seis meses, um ano Pra vender Ah, entendi Se for pra pensar Em um aumento de potência O microinversor é melhor Não para não E aí vocês tem que Pensar assim Tá, mas eu não vou aumentar O meu A minha quantidade De energia Não tem nem como falar isso Porque, mano Quanto que Há 10 anos atrás Você consumia de energia Numa casa Antes era um ponto de luz Uma tomadinha pra qualquer coisinha Já era Uma televisão Uma TV Não tinha nada, velho Não tinha nada Tanto que era fio rígido Era tudo tranquilo Vai fazer fio rígido hoje E com os fios Que era antigamente A sua casa de hoje em dia Com um airfryer Com um fogão elétrico Com um forno elétrico E aí vai, né E aí vai Porque tudo é consumo, né É TV É o roteador É o home t-shirt Mano, é muita coisa Só aumenta Celular E quanto celular Tem em uma casa Cara, na minha casa Tem 5 celulares Em 3 pessoas Tem 5 celulares Então não dá Pra você achar Que não vai aumentar Essa energia Hoje você não vai Daqui, sei lá 2, 3, 4, 5, 10 anos Você vai ter que aumentar E aí você vai tomar na cabeça Eu atendi um cliente agora Recente No começo do ano Ele tinha acabado De mudar Fazia alguns meses, né De casa E ele falou Pô, mas eu tô surpreso Com essa energia dessa casa Que a casa é a mesma E aí Você tem ar-condicionado aqui? Tem E lá Não, lá não tinha Já começou por aí E o ar-condicionado ainda Que bebe pra caramba Mas tem quantos ar-condicionado? Tem 3 Ah, tá Liga os 3, liga E o fogão, o forno Pô, o forno aqui é elétrico Ai, caramba Isso é verdade Não usava airfryer lá Não é que a casa tá consumindo mais É que vocês estão tendo consumo energético maior Do que vocês tinham na outra casa É, se você tá acrescentando coisa, meu filho Não tem milagre Inclusive, agora eu vou mostrar pra vocês, ó Deixa eu pular aqui Aonde vai ser a nossa próxima unzina, ó Eu vou levantar esse telhado Da altura desse aqui, praticamente Quando a gente fizer mais 6 unidades Então vai ser um andar E depois outro andar Aí vai ficar aqui, ó Na altura desse E aí, pra essas outras 6 casas Eu vou fazer toda essa energia em cima Tem telhado pra caramba aqui, hein, Daniel? Ainda não é pra fazer, hein, mano? É, quando a gente subir ali Vai ficar melhor Nossa, velho Eu vou ficar aqui Tipo uma unzina mesmo Quem vê do alienígena lá de cima Lá do satélite Vai falar, mano É uma unzina o cara Vai ter 16 Ali cabe umas 16 também Não cabe, não? Provavelmente sim Porra, velho 32 placas, mano Puta, é coisa, hein Vai gerar energia pra caramba Vai gerar o quê? 32? Vai gerar mais de mil quilômetros 2 mil quilômetros É, exato Mais de 2 mil quilômetros mesmo Ou seja, mais de 2 mil reais De conta de luz, mano E hoje aqui Eu consumo mais ou menos 1 mil quilômetros, né? Pelo que a gente Ficou lá É mil quilômetros E vai dar 1.200 reais Mais ou menos, né? Então Com essas 10 casas, né? Aqui tem 10 casas 10 famílias diferentes Então por isso que a gente tá Colocando isso aqui E é isso Bora ver os meninos Colocar Já vou mostrar pra vocês Com confiance E aí E aí E aí E aí Olha gente quanto fio aqui, João Wilson tá passando o fio, olha como o homem trabalha aqui, não é mole não, hein? Meu Deus do céu! Ainda bem, meu Cic, que não tá quente virado no satanás aqui, se não, isso aqui tá aparecendo um inferno. Agora é quente aqui embaixo, aqui hoje tá de boa, mano, choveu ontem o dia inteiro, então o tempo tá bem ameno, bem bonzinho. Aqui é nossas caixas d'água também, aproveitando, três, quatro caixas d'água a gente tem, gente. Quatro caixas d'água aqui, ó, uma, duas, três, tem uma lá atrás também, ó. Quatro mil litros aqui, mais três mil lá embaixo, mano, sete mil litros de água, velho. É água, hein filho, é água. E é isso, vamos passar esses fios agora, já jogou o fio lá pra baixo, no morro aqui no, no morro, no barranco aí. E já tá saindo lá na, nos relógios. Ah, deixa eu mostrar pra vocês também uma coisa. Mostrar pro pessoal aqui, Danielzão. O microinversor já está lá, velho. Mostra, velho. Se liga, pra sair daqui é uma treta, velho. Corta. E aqui? Dá um bisu. Meu Deus. Já é ruim. Olha lá o microinversor, ele fica dentro, aí embaixo na verdade, né, da placa solar. Não lá embaixo na coisa. O homem ali tá meio bruto. Ele foi ali no mato do lado e encheu de... Nossa, encheu de espinho. Onde vai sair aquele fio aqui, ó. Ele já vai colocar as quatro plaquinhas aqui. Ufa, trampinha. Enquanto lá em cima tá pondo energia solar, os meninos tá aqui, ó. Dando um tapa nesse corrimão, cara. Tava horrível, 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 horrível. Eu comprei uma tintinha boa, mano. Diz o nosso pintor oficial que a tinta é boa. Mostra a tinta pra galera aí, ô Cristiano. Ó lá, ó. Olha essa tinta aí, gente, ó. Merite, hein. Essa é top, né, Cristiano? Essa é top. Cristiano tá fazendeiro hoje. Com chapéu de palha. Só faltou cigarrão de palha. Não é não, Aguinaldo? É. Galera do canal aqui conhece Aguinaldão de mil anos já. Olha aí, ó. Como deixou o bagulho. Isso é louco. Outra história, hein, fio. Outra história. Aqui vai precisar dar outra demão ou Aguinaldo? Ou Aguinaldo, não. Ou Cristiano. Ah, é, né? Pra ficar bom, né? Duas demãozinhas, né? Falta mais uma, então. Olha isso. Top, né? Enquanto isso, vamos ver lá como é que tá aqui. A bagunceira. Vai passar aqui agora, meu filho? É. Olha lá, o filho já chegou lá atrás. Vai chegar até ali, ó. Vai vir até aqui. Metei até o óculos pra ele ficar mais bonito, hein? Você é louco, olha. Que estileira. Da hora, velho. Vamos chegar aqui, ó. Vai ter que pôr outro disjuntor, não, né? Não. Não, pode crer. Vai dar trabalho pra passar isso aí, meu amor. Vai dar trabalho. Estou indo no banheiro, gente. Olha aí, gente, ó. O negócio tá quase pronto, hein? Já passaram a fiação. Já travaram ali a fiação, ó. Desenfarca gato. Agora trazendo o fio pra cá, ó. Daqui a pouco é só pôr a tampa aqui. As placas e já era. E ligar lá embaixo. Lá embaixo já passou o fio também. É só ligar no disjuntor. E começou a trazer o tal das placas, hein, gente? Olha só. Nossa senhora, velho. Começou o trem. Agora fica bonito, hein? Já já vou subir o drone pra vocês verem como é que vai ficar isso aqui, velho. A coisa mais linda é essa usina minha aqui. Lá da China. Vou mostrar vocês. Vou subir até lá em cima. E descer. Vocês vão ver. Subir uns 500 metros lá. Vai descer. Fazer um vídeo legal. Vamos lá. Olha só. Agora... Como é que trava isso aqui, Daniel? Ah, tem uns pinguelinhos? Tem o... O quê? A parte de fiação ou a placa? A placa em si. Pra ela não voar. Ah, tem uns grampos de alumínio. Tá aqui em cima? Ou... Ou... Isso aqui tem gente que põe de ferro ou de outro tipo de material? Existe? Ah, tem gente que faz mais adaptações meio loucas aí, né? É? A gente trabalha só com material de alumínio. Sim, sim. Eu vi. Mas eu... Todo mundo trabalha assim ou não? Ou isso é uma coisa pra pessoa se atentar na hora de fazer? É uma coisa pra se atentar. Ah. Porque tem gente que compra sistema fotovoltaico e não sabe nem o equipamento que tá... A parte mais cara o cara não sabe. Imagina a estrutura. Na verdade, pelo que você tava conversando comigo, a maioria, né, Daniel? A maioria é assim, né? É, a gente tenta amenizar, mas assim... Fala português, claro, pô. É o que a gente... Assim, não tem segredo. Não tem como o cara oferecer um produto 30% mais barato com a mesma qualidade do que as médias das empresas, né? Então, assim, se tá muito barato, desconfia, porque não faz muito sentido. Eu sempre falo, a estrutura de fixação, por exemplo, a gente poderia pagar um terço do valor disso daqui. Então, é por isso que eu perguntei. E o cliente final, ele não sabe. Não vai saber. Eu não vou saber. Eu mesmo não saberia. Você ainda tá subindo um telhado, você vê aqui, mas a maioria dos clientes não sabe. Não, mesmo se olhar, eu não sei, cara. Então, vai durar os 25 anos que a gente tá falando? Não. Se não for alumínio, não. Vai enferrujar. E aí, se o cara economiza na estrutura, que é mais ou menos 3% do valor do projeto, você imagina nos equipamentos caros. Que é o que você falou, que eles não põem marca nem nada, então ele pega o que tiver na época e é mais barato. Eu tenho de cliente que fala assim, pô, mas seu concorrente é que tá com proposta mais barata. Aí, você vai ver, não tem marca de placa, não tem marca de inversor. Fala, cara, você tá investindo aí, sei lá, 15, 20, 30, 40, 50 mil reais pra economizar dinheiro e você não sabe nem o que que você vai comprar. Você já comprou um carro sem saber que marca que é? Não dá. Olha, só passa aí. Na verdade, é aquele papo, né, gente? Não dá pra andar de BMW com preço de carro popular. Não tem milagre, velho. Não tem como esse milagre ainda. Quem dera se tivesse, né, Daniel? Tava todo mundo só de BMW, né, gente? Então, é isso. E outra, o nosso aqui ainda não é o inversor lá de baixo que todo mundo coloca. É o microinversor, que é aquele explicou lá, que vai aumentando. Esse aqui é pra quatro placas, ó. Cada dois é pra ligar uma placa. É isso mesmo, Wilson? É. Tô quase virando um técnico, não tô, não? Hã? Olha lá, aqui, ó. Ou seja, a gente vai por quatro placas aqui e já vai ficar satisfeito esse microinversor aí. E agora é só prender as bichonas lá, ó. Olha lá aqui. Trampinho bem feito, só pro banho já era. É essa, né? É feito através desses grampos, né? Essa parte de baixo fica fixa no... Tudo de alumínio. Tudo de alumínio. A qualidade de material melhor que tem. Melhor que tem. Depois desse só inox, né? Mas aí inox é só pra quem tá no mar, é outra história, né? É, não. Aí, assim, não faz muito sentido. Não faz sentido. Até porque essas estruturas têm garantia. Sim, sim, sim. Então, mesmo assim, tem... Ferrujar nunca. Não, tem placas fotovoltaicas instaladas aí, não. Os parafusos? Olha lá. Ah, os parafusos é tudo inox, gente. Que é mais resistente, né? Que é mais resistente, né? Não enferruja, é mais resistente. É, porque se é de alumínio ele spama, né? Ele não tem tanta dureza igual inox, né? Pra parafuso já não rola. Aí, mas pra prender as placas aqui, ó. Tem as minhas lá e nunca deu nenhum tipo de problema. É uma das coisas que a pessoa fala. Tá, mas depois de cinco anos que você para de pagar, elas quebram, elas não... Não. Não dá mais lucro. Cara, eu tô a dois ali, eu nem fiz nem limpei a minha até hoje, na verdade. Tá precisando, inclusive. Tá precisando. E eu nem limpar, eu limpei até hoje. Teve a obra lá embaixo, subiu um pó danado e eu não limpei. Então, eu não sei qual que é a ideia desse fogo. Ih, já teve chuva de granizo aqui, tá? Ah, sim. Teve, inclusive, no final do ano, uma chuva braba de granizo, meu. E não teve nenhum tipo de problema, cara. É, são dúvidas que o pessoal costuma ter mesmo de... Pô, vai aguentar uma chuva de granizo? Essas placas estão preparadas para isso, claro. Eu sempre falo, a natureza é mais forte do que a gente. Puxa, derruba a casa, pô. É, então. Tem coisas que são incontroláveis. Mas, caso tenha uma chuva de granizo a ponto de quebrar uma placa fotovoltaica, a sua preocupação não vai ser a placa. Vai ter outras coisas na sua casa que vai... Que quebrou mais. Com certeza. Verdade. É verdade. Então, assim, pode acontecer? Pode. Ninguém controla a natureza. Mas, essas placas são produzidas e fabricadas para aguentar chuva de granizo, digamos que normais, assim. Não só isso, né? Para aguentar gelo também, né? Gelo, é. Essas placas trabalham... Inclusive, onde você trabalhava era gelo, né? Caía gelo pra caramba em cima, não? Aonde eu estava, não. Mas algumas regiões... Sim. Sim. Porque essas placas aqui, elas são fabricadas para trabalhar numa faixa de temperatura de menos 40 a mais 65 graus Celsius de temperatura ambiente. Nossa. Então, a gente encontra essas mesmas placas aí em desertos, na Alemanha, que pô, metade do ano é frio pra caramba, cai neve. Legal, né? Então, aqui no Brasil que a gente tem esse clima tropical, elas trabalham folgado. Folgadinha, né? E quanto mais quente, gente, mais vai gerar. Ah, Daniel. Oi, Edgar. Vamos perguntar. Eu sei responder hoje em dia, porque eu já tenho. Quando está nublado, gera energia ou não? Quando está chovendo, gera energia ou não? O Daniel já está passando a cola para vocês. Gera, gente. Gera. Porque não é só com o sol, né? A claridade é isso, né? É. Essas placas, elas não geram energia com o calor. Elas geram energia com a radiação solar. Então, todos os dias tem geração de energia. O pessoal, pô, mas como assim? Está nublado, está chovendo? Se está nublado, está chovendo e você sabe que é dia, é porque alguma parte da radiação solar está chegando até a gente, né? Ah, legal. Choveu meio-dia, ó. Está vindo mais forte ali. Mais um golinho, ó. Então, essa... É claro que quando está nublado ou chovendo, as placas geram uma eficiência um pouco mais baixa, porque afinal de contas tem uma camada de nuvem ali tampando. Mais tardeira. Mais tardeira. Mais tardeira. Mais tardeira. Gente, eu vou falar uma coisa. É... Eu acompanho muito o canal de pessoas que moram no Mande, né? Sem região fixa, né? E as pessoas se baseiam exatamente em só energia solar, cara. Não tem outra fonte de energia. Imagina o cara que mora num motorhome. Ele só tem energia solar. O cara que mora num veleiro. Para vocês que não sabem, tem gente que mora dentro de barco, gente. E ele só tem a energia solar. Claro que aí ele usa baterias, é outra história. Mas ele vive da energia solar. Mesmo quando está chovendo, está gerando. Menos que está gerando. Exato. Então, meu, isso é uma coisa que... É que a gente fala, cara. Não tem por que não ter, velho. Não entra na minha cabeça a pessoa que não usa isso, mano. Sabe? Para mim não faz sentido nenhum. É o tipo de dúvida que as pessoas ainda têm aquele mito de que é muito caro. Eu fechei um negócio também recente com uma cliente. Que ela tem uma residência. Ela gasta e gastava aí por volta de uns 400 reais de conta por mês. E ela conhece a energia solar faz uns 3, 4 anos assim. Pô, esse negócio é legal e tal. E não teve coragem de fazer um orçamento nesses últimos 3 ou 4 anos. Para ter ideia de quanto gastaria. Com medo de falar, pô, os caras vão me falar que é 100 mil reais, é 200 mil reais. Certo. Da hora que eu fui lá e apresentei a proposta, acho que deu, sei lá, 15, 16 mil reais. E eles fecharam na hora. Eu falei, meu, não acredito. Para quanto de luz? Eram uns 300, 400 reais. Um projetinho assim de algumas placas. Sim. Olha, falando em valores, gente, o meu projeto ali são 11 placas. São 12 placas. São 12 ali. Eu sempre erro. São 12 placas, gente. Eu paguei na época 36 mil reais porque era esse sistema de microinversor e tal. É diferente. É um sistema mais evoluído, vamos dizer assim. É, ele é mais tecnológico. Tecnológico, beleza. E tem o outro tipo de microinversor que a maioria vende aí. Os inversores centralizados. Os inversores centralizados. Os inversores centralizados. O Daniel tem esse mesmo sistema meu que eu paguei 36 mil há tantos anos atrás. Hoje ele está por 19 mil reais. Isso. E ele tem esse de inversor centralizado que está saindo em cerca de 16, 17 mil reais. 16 e meio hoje no campanha promocional. Olha, campanha promocional 16 mil e 500 reais que vai te gerar 800, 900 reais de energia. É mais ou menos 800 reais, né? 800 reais de energia, gente. Ou seja, você investe 16 mil e vai ter 800 reais de energia todo mês. Ou seja, se você não gastar tanta energia assim... Eu vou falar 800, você vai para uma casa grande já, hein, cara? Já é uma casa confiável. Você gasta quanto nessa casa, desculpa? Eu moro em apartamento, né? Sim, quanto gasta. Ah, eu gasto uns 300 reais. Eu acho que é a média do brasileiro. 300 pila, mano. 300 pila, qual que é um... Teria um sistema para isso? Quanto gastaria? Seria um projetinho de quatro placas. Seria isso aqui, mano. Esse aqui? Quanto gastaria? Num microinversor? Não, no outro. 7 mil e 500 reais. Puta merda, mano. Ou seja, 7 mil e 500 em dois anos e meio. Exatamente dois anos e meio, cara. Puta merda. E depois disso você só lucra. Nossa, é muito rápido, cara. A gente teve uma queda muito grande nos valores dos equipamentos fotovoltaicos. O pessoal tá dando uma estimativa de mais ou menos uns 30% de indução desde o começo do ano passado até agora. Nossa. Aí algumas pessoas ficam assim, pô, mas então vou esperar mais tempo para abaixar mais. Para abaixar. Vai sim, vai sim. Pode ser que abaixe, mas o tempo que você vai perder. Porque enquanto você não tem energia solar instalada, você tá pagando para a concessionária. Sim. Na verdade, a ideia é o quê? Enquanto você não instalou, você tá pagando para não ter. É. Porque a quantidade de energia vai chegar. Sim. E não tem como fugir. Você não pagar o boleto ali... Você vai ficar sem energia. Ainda sem energia. Exatamente. Ainda assim, não compensa ficar esperando o momento certo, porque o momento certo é ontem. Já passou. Já foi. Verdade. Então, acelerar esse processo, muitas pessoas... O quanto antes. O quanto antes. O quanto antes é melhor. Porque, por exemplo, o Elon instalou. Pô, eu paguei muito mais caro. Só que quanto você já economizou nessa jornada? Poxa, dois anos? Mil reais por mês? Eu já economizei vinte e quatro mil reais. Simples de objetivo a conta. Você arrepende de ter feito na clave? Não, nem a pau, cara. Nem a pau. Até porque eu tô pagando na prestação dele e ele tá indo se pagando. É o banco pagando para você. É. É. Na verdade, é energia solar pagando para o banco. É. Então, eu não pago nada, velho. Só que o financiamento tem uma data limite. Sim. Os boletos acabam. Ao contrário do... Da energia solar. Exato. Que não acaba nunca. E outra aqui, querendo ou não, é mais de uma unidade agora. Antes eu falava que era uma unidade de aluguel que eu tinha mais. Ou seja, eu tinha sete unidades prontas. E mais a do telhado, que era a fotovoltaica, era a minha oitava unidade. E agora essa daqui mais meia unidade praticamente, né, meu? Você põe aí mais uns trezentos pau de energia. Sei lá. Quase meia unidade. Então, muito mais dinheiro eu vou fazer lá e vai ficar uma paulada. É. Aqui a tendência que vai subir mais, né? Já contou o pessoal que vai subir aqui. Vai ter mais unidades. Vai faltar energia no futuro. A gente vai instalar mais placas, né? E é isso. Fechou, Danielsão. Vamos esperar os trem acabarem aí. Tá acabando. Tá quase acabando. Já está funcionando. É, gente. Já está funcionando o trem, hein? Já está gerando então? Aqui já. Que top. Já? Já ligou lá? Zerou, gente. Mais duas plaquinhas... Mais quatro plaquinhas... Gerando energia com esse sol maravilhoso. Agora, quando eu vim lá no Instagram. Se você não segue a gente, segue lá. E fala, rapaz, que sol maravilhoso. Tá me dando umas cifras. É isso aí, ó. Tem mais quatro me dando cifras aqui, ó. Que o Danielzão da Saca Solar. Inclusive, esse é o Instagram dele que está saindo aí, ó. Vocês podem pedir o orçamento ou pelo Instagram ou pelo telefone. Que eu deixei em vários pontos do vídeo aí. O telefone já direto para você chamar no WhatsApp. E também tem um link aqui embaixo. Caso você queira uma cotação direta pelo link, é só clicar no link. Não é não, Danielzão? É mais fácil. Preenche os dados ali e a gente já... Já era, ó. Já entende o seu perfil. Vamos entrar em contato com vocês aí para entender um pouco melhor o projeto e montar um orçamento personalizado para vocês. Não deixem de fazer essa cotação. Gente, aproveita. É... Põe no papel, velho. Põe um mais um que você vai ver que você está perdendo dinheiro. Você vai pagar energia para o resto da sua vida, mano. Aqui não. Aqui você tem um tempo limitado para pagar. É igual você pegar um carro, tem energia solar e nunca mais paga combustível. Porra, por que eu vou ficar pagando combustível o resto da vida? Não faz sentido, velho. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Mais essa... Esse upgrade, né? Esse upgrade, nossa. Tá ficando mais robusto. É... Robusto. Verdade. A gente está subindo. A nossa usina aqui agora. Mas é isso, gente. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir. Segue o Daniel lá nas redes sociais dele também. Faça sua cotação. Fala que você veio por nós. Isso ajuda bastante a gente também. Dá moral com ele, né, meu? Para ele vir aqui e fazer esse vídeo para vocês explicativo. É por essa moral que vocês dão quando vocês entram em contato com a gente lá. Ou... Entre em contato com ele lá e fala da gente. Tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau. Olha o suor que nós estamos aqui para gravar para vocês. Olha só. Olha só. Por um lado é muito bom. Por outro também. Um lado é bom que eu mostro para vocês. O outro é que eu estou ganhando dinheiro com esse sol. Então está tudo lindo, gente. Olha isso aqui. Está pronto. Eu vou mostrar para vocês aí. Vídeo gravei. Acabei de subir o drone, né, Danielzão? Arregaçou aqui. Está ficando bom. O Daniel de preto ficou bom, né? Já está gerando, na verdade, né? O Danielzão de preto está atorando sol nele aqui, gente. E para vocês que quiserem seguir. Não sei se ele vai soltar umas imagens lá também. Vai soltar, Daniel? Ah, vou, né? Vamos soltar umas imagens lá, já de primeira instância. Então, vocês seguem ele aí nesse Insta. Que ele vai soltar primeiro que eu lá, então. Tá bom? Para vocês já verem. Imagens legais. Tchau, tchau.